Bom dia, bom dia, apreciados estudantes, sejam novamente bem-vindos ao nosso curso de introdução à economia matemática. Então, primeiramente, dar uma informação a respeito da organização das aulas, como a gente não teve aula ontem por causa do feriado municipal, anteontem, por causa do feriado municipal, o tempo de fazer a entrega da lista, para quem não está interessado em fazer a entrega da lista, foi estendido até a próxima quarta, tá? Então, simplesmente, para que isso fique claro. E, beleza, vamos começar com o nosso curso. A gente chegou na última aula, até o problema de maximizar a utilidade. Então, Vamos começar, a gente na última aula, a gente na última aula estava falando um pouco de algumas propriedades desejáveis que tinha a função de utilidade, a gente, é, eu queria fazer também uma correção, eu enviei para os seus e-mails, mas vale a pena deixar claro aqui, É, a propriedade de monoticidade, que a gente viu, a verdade é, o que a gente viu é monoticidade fraca. Tem outra propriedade, que é realmente a monotonicidade, que diz que esse x é maior em todas as suas componentes do que y, então, x é estritamente maior do que y. Então, a gente teria uma monoticidade fraca, aquela monoticidade fraca é consistente com as faixas, e a gente teria uma monoticidade, não fortemente monótona, simplesmente, no sentido que mais é melhor. E pronto, então, e fortemente monótona quer dizer que, se você tem mais, pelo menos uma das componentes, é estritamente melhor. Então, simplesmente, fazer aquela correção que a gente viu na última aula, e hoje vamos começar com o nosso problema de maximização de utilidade. A Letícia está perguntando se a galera do curso livre está sendo avaliada, como? Eu já falei muitas, 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 muitas vezes, que a galera do curso livre não vai ser avaliada, tá? Isso tem que ficar claro, vocês não vão receber avaliação deste curso, vocês simplesmente vão receber um certificado de assistência ao curso. Quem está enviando as listas? São pessoas que, principalmente, têm certo interesse, de mais para frente, ou agora, neste período, de fazer os processos de aplicação ao mestrado, doutorado. Então, vai ser importante para eles enviarem as listas, porque vai ser um recurso que a gente vai utilizar como um método discriminador no momento de avaliar os candidatos. Porém, ninguém vai receber uma avaliação do curso, tá? Isso tem que ficar claro e ninguém vai receber nenhum tipo de avaliação, e o certificado que vocês vão receber é um certificado de assistência ao curso, tá? Tá bom? Então, problema de maximização de utilidade. Então, o problema de maximização de utilidade pode ser escrito do seguinte jeito. A gente quer maximizar a nossa função de utilidade, que ela está em um certo conjunto X, que para o nosso caso, em geral, o nosso X vai ser RL+. E com uma restrição orçamentária balraciana. Então, essa é a nossa restrição balraciana. Então, no fundo, o que a gente está falando para este problema é a seguinte questão. Então, vou fazer um desenho, para que fique claro. Se vocês tiverem aqui a sua restrição orçamentária, que em geral é um triangulinho, então, aqui vocês têm a sua restrição B de PW, e vocês tiverem a sua função de utilidade, que eu vou fazer algumas curvas de indiferença, a ideia é encontrar aquele pontinho que maximiza a utilidade. Este desenho aqui é um desenho clássico de maximização de utilidade. Espera aí, Paulo está perguntando, estou assistindo as aulas, mas não estou inscrito no curso. Eu consigo acesso às listas de exercícios? Sim. A gente tem um blog. De aqui a pouco, vou passar pela caixa de comentários. O blog, onde eu estou deixando as listas, estou deixando todo tipo de material que a gente está utilizando nas aulas, estou deixando os slides, e também tem a lista de reprodução dos vídeos das aulas. Então, a verdade, aquele blog tem, tipo, a informação completa do curso. Se vocês entrarem naquele blog, vocês têm mais informações de tudo. Beleza. Então, daqui a pouco, eu vou passar pela caixinha de comentários, tá? Então, a gente teria aquela possibilidade, porém, a gente viu que a verdade, a demanda, em geral, não é uma função, poderia ser uma correspondência. Então, eu vou fazer um desenho, por exemplo, neste caso, vamos supor que a função de utilidade é tipo assim. E que a solução, neste caso, poderiam ser dois pontinhos. Então, estes dois pontinhos aqui, seriam o nosso x de pw. Então, isso não é uma função, poderia ser vários pontos. Ou poderia ser uma coisa assim, tipo assim. Olha, que fica toda esta região aqui, que também poderia ser o nosso x de pw, que é a nossa correspondência de demanda, tá? Então, isso tem que ficar claro. Se alguém tiver o link do blog, pode passar aqui pelos comentários. Porque neste momento, não lembro de cabeça exatamente como que eu deixei aquele link, mas se alguém encontrar, pode compartilhar, tá? Então, este aqui é o nosso problema de maximização. Poderia ter uma solução, poderia ter múltiplas soluções. Essas soluções poderiam ser pontos isolados, ou poderia também ser uma faixa, tipo assim, tá? Então, beleza. Então, a gente teria aquele... A solução de aquele problema, em geral, isso é uma correspondência. Isso tem que ficar claro. Tá bom? Então, a gente tem o seguinte... O seguinte teorema, que se os preços são estritamente positivos, isso quer dizer que são positivos em cada uma das componentes, a gente teria p1 até pl, e cada um deles é estritamente positiva, contínua, então, o problema do consumidor tem solução. Então, como que a gente prova que aquele problema tem solução? Então, a verdade, a gente vai utilizar um dos teoremas mais importantes do análise, que é se... Uma... Vamos demonstrar, Então, vamos fazer... Primeiro, vamos demonstrar, vamos provar que B de PW é compacto, é um conjunto compacto. Compacto. E para mostrar que é compacto, como B de PW está contido em RL+, isto é equivalente a dizer que B de PW é fechado e limitado. Fechado. Realmente, é bem simples, o fato de ser fechado é pelo fato de que vocês têm uma restrição fechada, neste caso, mas a pre-imagem de uma coisa fechada, aqui é a pre-imagem de uma coisa fechada, aqui pela desigualdade fechada, e vocês também poderiam pegar sucessões, se vocês quiserem, vocês poderiam pegar sucessões X1 até X1, Xn, convergindo para um certo X e mostrando que aquele X faz parte também do conjunto. Mas, ser fechado, neste caso, é mais simples, você simplesmente vê que é a pre-imagem de uma relação fechada, que no caso é uma desigualdade. Ilimitado. Pelo fato dos preços serem estritamente positivos, a gente teria que, se a gente pega W dividido por cada um daqueles preços, se a gente pegar esta sucessão, esta sucessão é limitada, e pelo tanto, existe o máximo dos W dividido por P. E daí, vocês poderiam fazer uma caixinha, vamos chamar esto max, e se vocês fazem uma caixa de max em cada uma das componentes, aquela caixa é limitada, e a gente vê que P de PW está contido em aquela caixa. Então, como aquela caixa é limitada, nós teríamos que a nossa restrição orçamentária é limitada, e pelo fato de ter uma função contínua, então, da segunda parte, como U é contínua num conjunto compacto, atinge máximo e mínimo. E esse é o final da prova, basicamente, o que a gente está dizendo é se a gente tem um conjunto compacto, compacto quer dizer desfechado, ele é limitado, é um conjuntinho assim, então, qualquer função contínua atinge máximo e mínimo naquele conjunto, tá? Importante dizer que se algum dos preços fosse cero, o que acontece se algum dos preços fosse cero? Se algum dos preços fosse cero, a gente teria uma restrição do seguinte jeito, e nesse caso, se algum preço fosse cero, a gente teria que ser limitado. Porém, pelo fato dos preços serem limitados, a verdade vai fazer basicamente com que vão ficar nos certos limites que a gente teria que W sobre P1 W dividido P2 que isso vão determinar os limites do nosso triangulinho no fundo, tá? Que é W sobre P2 W sobre P1. Beleza, então, isso aí que está acontecendo, então, por causa do conjunto ser compacto, a gente sabe que o nosso problema tem solução, porque a nossa função de utilidade que é contínua, ela vai atingir máximo e vai atingir mínimo, tá? Então, propriedades da demanda valraciana, então, primeiro, a gente tem que falar e vamos lembrar, eu vou lembrar muitas vezes disso aqui, isso aqui não é função. Em geral, é uma correspondência, a gente já falou muitas vezes, mas isso tem que ficar claro, que isso, a gente vai falar propriedades não de uma função, porém, de uma relação que é ou uma função multivaluada. Então, primeira coisa, se o dx é contínua, que representa uma preferência localmente não saciada, vamos ver que esta propriedade de ser localmente não saciada vai ser importante, porque vai implicar a lei de Walras. Já vamos ver um pouco mais para frente. Então, as seguintes propriedades são satisfeitas, uma genuidade de grau zero, lei de Walras, e se a nossa preferência é convexa, então, o conjunto a nossa correspondência, as imagens da nossa correspondência vão ser conjuntos convexos. E, no caso que a nossa preferência seja estritamente convexa, então, a gente teria que x de pw é um pontinho, nesse caso, a gente teria uma função. Tá bom? Então, como que a gente vai provar? Então, vamos fazer aqui a prova do primeiro fato. Uma genuidade de grau zero em pw, a gente já viu muitas, muitas vezes, que b de pw não muda se você faz mudanças, alfa w é alfa p alfa w, então, a restrição não muda, e como a restrição não muda, o problema vai ter a mesma solução. Então, a verdade, como a restrição não muda, vai ter a mesma solução, então, a gente teria uma genuidade de grau zero em pw. A segunda, que é um pouco mais delicada que essa lei de Balraz. Lei de Balraz diz que a solução sempre vai ficar na fronteira, tá? Então, vamos ver por que razão que a solução do seu problema não poderia ficar no interior. Então, vamos fazer por contradição, vamos supor, vamos supor que a solução fica no interior. E vamos chamar que aquela solução se chama x estrela, tá? Então, x estrela pertence ao interior de B de pw, tá? Então, como está no interior, olha, não está na fronteira, ele fica no interior, vocês poderiam fazer uma bolinha. Então, existe, existe, epsilon maior do que zero, tal que a bola com centro em rádio epsilon e centro x estrela está totalmente contida em B de pw. Porém, pelo fato, pelo fato da da função ser localmente inossaciável, aqui pelo fato de ser localmente inossaciável, localmente inossaciável, a gente sabe que existe um y que pertence àquela bolinha, tal que aquele y é estritamente preferível ao x. Essa é a definição de ser localmente inossaciável. Então, x não pode ser maximizador. Porque teria um pontinho y, a gente teria por aca um certo y, que fica ainda melhor do que x estrela. Então, aquele pontinho não poderia ser maximizador. Então, a gente chegaria naquela contradição, a gente conclui a gente conclui que a solução tem que ficar na fronteira. Então, isso vai acontecer. A solução sempre, sempre, sempre vai ficar na fronteira, porque senão, a gente encontraria algum pontinho pertinho que é melhor. E a terceira parte do teorema que diz que vamos supor que se a preferência é convexa, então x de pw convexa. A prova é bem simples, eu vou fazer aqui um desenho também, do desenho eu vou ficar claro que se a gente tiver dois soluções, vamos chamar x1 e x2 com x1 e x2 naquele conjunto, x2 pertencendo a x de pw. Então a gente quer ver que qualquer combinação linear deles, qualquer combinação convexa, qualquer pontinho que fique neste, no meio deles, ele também vai ser um como que a gente faz a prova é super simples, vocês vão ver, então seja, vamos definir, seja, o c de x1 o contorno superior de ele aí é o contorno superior de x1, quer dizer que são todos os y que são tão bons quanto x1, tá? no fundo quer dizer que se vocês têm aqui a sua curva de indiferença são todos que ficam acima de x1, tá? E se a gente tem s de x2, se a gente tem s de x2, a verdade são todos os y que ficam melhores do que x2, e como a gente como os dois são maximizadores x1 e x2 são maximizadores e ambos estão neste conjuntinho a gente teria que esse um tem que ser igual a esse dois porque os dois são maximizadores então os pontos que são tão bons quanto x1 ou tão bons quanto x2 tem que ser o mesmo porque eles dois têm que serem diferentes né? x1 tem que ser igual à utilidade de x2 porque eles são maximizadores então x1 tem que ser indiferente a x2 porém como a preferência é convexa a gente sabe que aquele conjunto s1 é convexo e como aquele conjunto s1 é convexo qualquer pontinho então aqui pela convexidade de s1 qualquer qualquer pontinho que fica no meio então qualquer pontinho que fica aí no meio é tão bom então qualquer alfa x1 mais 1 menos alfa x2 tem que ser tão bom quanto pertence a s1 ou a s2 então eles tem que ser tão bons quanto x1 e também quanto x2 então eles têm que ser tão bons quanto x1 e quanto x2 e daí vocês concluem basicamente que a única possibilidade é que a utilidade de aquele alfa x1 mais 1 menos alfa x2 tem que ser igual à utilidade de x1 e utilidade de x2 porque aqueles pontinhos que estão aqui no meio vão ser tão bons quanto x1 e x2 mas aqueles pontinhos também fazem parte da restrição orçamentária então não podem ser melhores não podem ser melhores do que x1 ou x2 porque isso faria com que x1 ou x2 não fossem maximizadores a única possibilidade é que tudo que fica no meio também são maximizadores e a última propriedade que não vamos provar porque é simples e vocês podem fazer caso que a restrição fosse estritamente convexa é um pontinho que nesse caso seria que a sua curva de utilidade atinge exatamente um ponto isso vai ser aquele caso e a prova vai ser simplesmente vocês vão supor que tem dois pontos e daí tem dois pontos maximizadores com aqueles dois pontos vocês vão contradecir a propriedade de ser estritamente convenso é bem tranquilo de fazer tá está ficando claro até aqui alguma pergunta ou algum comentário até agora tá bom gente então então como a gente tem um problema de maximização que a gente tem aquele problema de maximização que é um problema de maximização com uma restrição que é uma desigualdade então simplesmente para que fique claro isso uma desigualdade e que aqui também tem outra restrição que o fato do x pertencer a rl mais a verdade a gente tem um conjunto de restrições restrições aqui de cada uma das soluções tem que ser positiva e a restrição orçamentária que é uma desigualdade a gente não vai conseguir aplicar diretamente o método de multiplicadores de Lagrange a gente vai aplicar um método um pouco uma generalização do método de multiplicadores de Lagrange que é o método de contoker que a gente vai falar das condições de optimalidade de contoker que são extremamente importantes desde o ponto de vista de optimização quando vocês têm problemas de optimização que as suas restrições não são de igualdade vocês também têm restrições de desigualdade então vou falar como que são as restrições em geral e a gente depois vai ver como que fica para nosso caso específico então para aquele caso a gente tem que maximizar uma função que tem que ser diferenciável é necessário que seja diferenciável e a gente precisa também tem uma parte das de das restrições que vão ser desigualdades e uma parte que vão ser restrições com igualdade então tipo assim você poderia ter vou fazer um desenho em mais dimensões que poderia ficar claro então por exemplo uma restrição de igualdade poderia ser que a sua solução tem que pertencer a um certo plano e as desigualdades poderiam fazer que dentro daquele certo plano você tem uma região específica isso poderia ser as 10 então a sua restrição para que fique mais claro vamos fazer assim assim dentro daquele plano vocês tem certas funções e o que fica dentro daquelas funções de 1 de 2 de x interceptado com aquele aquele plano h isso que vocês vão ter em conta para fazer a sua maximização então vocês querem maximizar esta função com aquelas restrições só que tem um problema desde o ponto de vista matemático quando vocês tentam fazer multiplicadores de Lagrange porque vocês tem estas condições que são de desigualdade porém vocês vão meio que fazer a mesma coisa vocês vão plantear o Lagrangiano que neste caso vai depender de x dos parâmetros lambda que vão ser parâmetros associados às suas condições de igualdade e uns parâmetros mu que vão ser parâmetros associados com as desigualdades então no fundo vai ser f de mais lambda hdx mais mu gdx tá e quando vocês derivam aqui vamos considerar que ele poderia ser positivo ou negativo dependendo de qual que seja o seu problema então se é um problema de maximização ou de minimização aqui vai mudar o sinal tá então em geral se o problema é de minimização vocês deixam positivo se o problema de maximização deixam negativo tá por isso que aqui vai ficar esta parte negativa quando vocês fazem a derivada de aquela função lagrangiana vocês pedem que aquela derivada vai garantir um ponto um ponto de derivada cero então a gente teria aqui o gradiente de f dx x a gente tem aqui o gradiente de y x multiplicado pelos multiplicadores u e aqui o gradiente de h x multiplicado pelos multiplicadores lambda seja igual a cero tá porém a gente tem umas condições adicionais que estas são as condições de factibilidade e além das condições de factibilidade a gente tem umas condições de non negatividade que são as condições complementares non negatividade para os multiplicadores associados com as desigualdades aqueles multiplicadores têm que ser positivos e a gente tem esta condição que é uma condição bem importante que diz o seguinte que a relação se vocês multiplicarem mu multiplicado por g tem que ser igual a 0 por como mu tem que ser estritamente positivo a gente no fundo no fundo que está falando é o mu é ativa ou gdi é ativa no sentido que se mu vale 0 se gdx é diferente de 0 a única possibilidade é que mu seja 0 quer dizer que se vocês estão vamos porque aqui vocês têm esta sua gdx se aquela restrição é satisfeita estritamente ou seja você fica no interior para este caso aqui o multiplicador associado tem que ser igual a 0 e no caso que ele ficasse na fronteira o multiplicador se tem uma possibilidade tem uma possibilidade de ser maior do que 0 é isso o que está dizendo aquela propriedade para o nosso caso a gente tem um problema mais específico Daniel está perguntando professor a restrição tem que ser diferente do ele obrigatoriamente não poderia você ter um problema de uma restrição de desigualdade e uma restrição de igualdade pode ser o m e o l poderiam ser iguais poderia ser tipo assim deixa te mostrar um caso vamos dizer assim que a restrição de igualdade h tem uma única restrição de igualdade tem que ficar ao longo desta reta e que sua restrição de g faça com que uma única restrição com que você unicamente vai considerar esta parte de aqui poderia ser que o seu g de x vai restringir para esta região poderia ser então tipo assim o seu g de x seu g de x em geral poderia ser uma coisa de aqui para baixo mas quando você considera as interações de aqueles dois vão ficar só aquela região ou uma coisa assim então poderiam ser iguais não tem problema pode ser igual pode ser diferente pode ser qualquer quantidade de restrições de desigualdade qualquer quantidade de restrições de igualdade não tem problema para o nosso caso para o nosso caso a gente teria problemas de maximização da utilidade a gente tem estas estas aqui também são restrições de desigualdade que estão dizendo cada uma das componentes tem que ser maior ou igual do que cero na verdade aqui vocês tem l restrições e tem uma restrição adicional que é a restrição balraciana na verdade a gente tem l mais 1 restrições só que estas restrições aqui este primeiro conjunto de restrições são restrições bem específicas que estão falando do fato que tem que ser maior do que cero e daí que cada uma de aquelas restrições simplesmente está falando x i e i é maior ou igual do que cero ou menos x i menor igual do que cero para deixar na mesma anotação quando quando você faz quando você faz as as suas restrições as suas condições de optimalidade de contoker você aplica para este caso específico você vai ver que todas essas restrições e tudo isso vão ser reescritas nessas duas condições mais simples aqui é simplesmente coisa de você escrever se você começa a escrever cada uma das restrições você vai ver que essas restrições de x as derivadas são menos 1 meio que fazer algébrica de tudo isso aqui e vou ficar com a seguinte questão que se traduz em duas condições o gradiente de u de x estrela tem que ser menor ou igual do que lambda vezes p e a gente tem a segunda parte que corresponde com a condição complementar é que x estrela multiplicado pela diferença entre o gradiente de u e o lambda vezes os preços tem que ser igual a cero este lambda aqui vem de uma coisa importante a gente viu que aquele lambda aparece quando vocês tem restrições de igualdade e aqui a gente só tem restrições de desigualdade então por que que a gente tem um lambda essa verdade porque aqui no fundo a gente tem a lei de balraz e a lei de balraz diz que a verdade você sempre vai satisfazer como igualdade então a verdade você teria p por x igual a w então a verdade você teria l restrições de desigualdade e uma restrição de igualdade e aquele lambda é o lambda correspondente a essa restrição de igualdade pela lei de balraz tá então vamos ver que é isso que está falando então vamos supor por um momento vamos supor por um momento que que a gente tiver que a gente tiver que x estrela é diferente de 0 em todas as componentes tá e se aquela x estrela fosse diferente de 0 em todas as componentes a única possibilidade a gente teria que o gradiente de x estrela teria que ser igual com lambda p então no caso que que o x estrela fique estritamente maior do que 0 a gente vai chegar nesta propriedade tá e a gente na verdade vai considerar esta segunda só no caso que tiver alguma das componentes igual com 0 tá se alguma das componentes do x estrela fosse igual a 0 aí que poderia acontecer isto então vamos ver graficamente o que acontece olha aí a gente tem o problema a gente tem o nosso problema inicial que é este aqui que a gente tem a nossa restrição orçamentária e a gente teria esta questão aqui que a gente tem a curva de indiferença é dado pela função de utilidade e se o pontinho olha este pontinho x estrela como está aqui cada uma das componentes este x estrela fica positivo então aí aí que a gente teria esta propriedade que o gradiente de u de x estrela tem que ser igual a landa vezes os preços então se o pontinho se aquela solução não for 0 em nenhuma das componentes a gente teria isto aqui e dá para ver bem simples desde o ponto de vista gráfico simplesmente que o vetor gradiente os preços a gente sabe que que vão que são ortogonais a sua restrição orçamentária tá e o que vocês estariam falando que a condição de optimalidade diz que os gradiente que o vetor gradiente da utilidade está indo na mesma direção do que os preços Tiago está perguntando quer dizer quando o consumo é positivo em todas as coordenadas com tu quer métodos equivalentes dos multiplicadores de la grana sim no fundo está no fundo sim porque no que acontece o que acontece vamos dizer só para entender aqui a sua restrição pelo fato vamos dizer assim pelo fato de satisfacer a lei de valraça a gente sabe que tem essa condição com igualdade então P por X igual a W aqui se a gente não tiver nenhum outro tipo de restrição simplesmente seria lagrange agora a gente tem duas condições adicionais que são as condições de negatividade então a gente teria esta condição que quer dizer que a factibilidade só pode ficar para lá e a outra condição que está dizendo a factibilidade só pode ficar daqui para cima olha que os pontinhos que ficam sendo que qualquer pontinho que fica aqui é um pontinho interior para aquela restrição então os únicos pontinhos que teriam problema são este pontinho aqui onde a gente tem que vale uma igualdade de 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 x e 0 de 1 de x e aqui este outro pontinho estes são os únicos dois pontinhos que teriam problema o caso para qualquer outro pontinho a verdade para qualquer outro pontinho não vai importar como eles ficam interiores não vão importar aquelas conexões com tocker e aqui simplesmente seria equivalente o que diz com tocker é se você está em um ponto interior é totalmente equivalente ao grande porém se você fica em estes pontinhos que são onde justamente vocês têm que analisar se a restrição fica ativa ou não nestes pontinhos que realmente você vai analisar as condições de com tocker realmente é para aqueles pontos que é importante então sim o ponto fica com todas as componentes positivas é equivalente a grande isso aqui é equivalente a grande e no caso vamos ver este aqui eu vou meio que rediseñar na ordem que tem que ser lido este diseño vamos fazer aqui a gente tem inicialmente esta restrição orçamentária tá esta restrição azul vamos deixar aqui bem clarinho que esta é nossa restrição orçamentária a gente além disso tem uma função de utilidade que faz a seguinte coisa aquela função de utilidade é assim olha parecido com aquela coisa que a gente viu de de ser quase linear então olha que este diseño é parecido imagina que você tem uma função de utilidade que tem esta forma e que ela está indo em esta direção tá ok então olha que se vocês tem que maximizar esta função de utilidade com esta restrição a gente vai chegar que a solução é este pontinho e que esta aqui é a sua função de 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 a sua curva de indiferença e utilidade para aquele ponto em este pontinho olha aí se vocês consideram os preços estão indo nesta direção os preços estão indo nesta direção então olha aqui que são os preços porém vou desenhar os preços em azul aqui que estão ficando os preços e se vocês olham a verdade neste pontinho realmente localmente se vocês fazem um 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 vamos ver o que acontece uma coisa assim porém não é que realmente ele este o mesmo grau de inclinação naquele pontinho de fato a inclinação de aquela outra curva vamos dizer em certo sentido é menor olha aí este aqui este aqui é o nosso vetor gradiente então esta condição que a gente está falando aqui espera aí esta condição que a gente está falando aqui que o gradiente fica menor do que os preços faz no fundo com que vocês tenham um diseño daquele tipo se vocês tiverem vamos ver o que aconteceria se gradiente de u de x estrela fosse maior do que lambda p em aquele caso vou fazer aqui um diseño para que vocês entendam o que aconteceria en aquele caso vocês teriam uma coisa do seguinte jeito teriam uma coisa do seguinte jeito teriam aqui a sua gestión orçamentária teriam os presos e se o gradiente de u fosse maior o que vai acontecer é que ele teria que ir en esta direção esto seria lambda p este seria o gradiente de u de x estrela e se esse fosse o gradiente a condição é que a única possibilidade real é que a sua função de diferença tem que ficar dentro e aí não seria maximizador aí vocês não teriam aquela condição de ser maximizador para que ele fique fora e que ele maximize a única opção é que você faz uma rotação neste caso vamos dizer assim se o gradiente conseguir ficar embaixo de aquele preço olha que você faria uma rotação aqui que faria que justamente aqui você teria aquela condição de tangência então por isso por isso por isso que aqui aquela condição de contou que está falando geometricamente do fato que em certo sentido a sua função de utilidade a sua curva de indiferença tem que ficar fora isso no fundo é o que está falando esta condição a sua curva de indiferença tem que ficar fora porque se fosse menor aquela curva ficaria dentro e vocês não teriam aquela condição de maximização ficou claro isso tem que ficar bem claro porque aquele tipo de análise é extremamente importante para a gente entender como que está toda a estática do caso se tiveram alguma pergunta ou se precisam que eu faça algum desenho por favor escrevam que eu posso fazer se ficou claro escrevam também nos comentários e eu vou continuar o gradiente perpendicular à curva de indiferença sim 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 então é simplesmente para que fique totalmente claro em geral em geral se vocês têm uma curva de indiferença em geral se vocês têm uma função f de x y igual com alguma certa constante vocês vão desenhar uma coisa que se chama as curvas de nível tá então a verdade as curvas de indiferença não são mais do que curvas de nível e o que acontece é que o gradiente sempre fica perpendicular fica ortogonal às curvas de indiferença isso vai acontecer sempre então o seu vetor gradiente sempre vai e ele sempre vai na direção de máximo crescimento então o que vai acontecer é que se vocês estiverem estudando física ou qualquer outro caso normalmente a gente dá uma interpretação no sentido de na direção que tem máximo crescimento algum por exemplo algum campo ou por exemplo desde o ponto de vista de campos vectoriais a gente tem essa propriedade para a gente que a gente tem aquelas as nossas curvas de indiferença correspondem com as curvas de indiferença os preços vão correspond aqui o vetor gradiente de u vai ser correspondente às direções de crescimento da sua função de utilidade então Icaro está pedindo para repetir beleza vou fazer rapidinho o desenho aqui se vocês tiverem vamos fazer aqui o desenho assim se vocês tiverem que o ponto é interior se vocês tiverem que o pontinho é interior aqui vocês teriam aquela condição de que o gradiente de u que sempre vai ser perpendicular como já falei as curvas de indiferença vai ser paralelo aos preços tá porque os preços estão apontando naquela direção e isso aqui é consequência dela grande porém se vocês tiverem uma situação do seguinte tipo acho que aqui como o desenho maior vai ficar mais claro que as suas curvas de indiferença são tipo assim tipo assim tipo assim e que o ponto ótimo você atinge aqui então aqui vocês teriam que os preços olha aí graficamente os preços estão indo nesta direção os preços e que o vetor ortogonal vou fazer vários vetores ortogonais para que fique claro olha que este vetor ortogonal a sua curva vai ficar sendo menor do que o lambda vezes os preços isso é o que está falando porque caso se vocês tiverem que o gradiente de u fosse maior do que os preços a gente teria uma situação aqui vou desenhar em azul que o gradiente teria que vir nesta direção e aí a única possibilidade é que a sua curva de indiferença teria que ficar dentro da restrição e naquele caso você não teria de maximização então a única possibilidade para você garantir que este pontinho é ótimo certo sentido é você garantir que a sua curva de indiferença fica fora e o jeito de você garantir que a sua curva de indiferença fica fora é que o seu gradiente vai ficar sendo menor do que lambda vezes os preços que é no fundo se você faz as condições de com tocker você vai chegar exatamente nisso é isso que estou falando que é isso aqui que esta condição aqui vai e aquela condição vai ter sentido realmente quando aquela condição a gente vai ter cuidado vai ser importante quando x estrela tem alguma componente igual igual a zero é isso então beleza 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 então vou fazer um exemplinho simples porém vai ilustrar a gente vai ver muitas das propriedades que a gente já tem falado que essa função de utilidade de copdúblas esta função de utilidade que também é usada para produção é uma das primeiras funções que os economistas começaram a utilizar para descrever modelos de produção e que a verdade também tem muita relação com modelos de utilidade tem muitos testes experimentais mostrando que esta função de produção a verdade tem bastante validez em muitos contextos e vai ser uma das funções clássicas que a gente vai trabalhar então normalmente aquele modelo para o modelo de produção a gente teria tecnologia a gente teria capital e a gente teria o trabalho humano a gente para este caso vai considerar simplesmente que tem duas dois vezes de consumo x1 e x2 e que a função de utilidade é do seguinte jeito kx1 alfa por x2 a 1 menos alfa e a gente vai supor vamos supor que alfa está em 0 1 é um valor entre 0 1 tá então como que são as curvas de indiferença você pode ver em geral que as curvas de indiferença são tipo coisas assim dependendo de como que seja aquele alfa vocês poderiam mudar a sua curvatura poderia ser uma coisa mais assim porém em geral simplesmente vão ser curvas assim vocês podem ver que se vocês igualarem x1 alfa x2 a 1 menos alfa igual com 0 a única possibilidade é que x1 seja 0 ou que x2 seja 0 isso quer dizer que se você começa com um ponto x1 x2 que seja estritamente positivo a curva de indiferença jamais 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 vai chegar a 0 então vai ser tipo uma hipérbola tá então isso vai ser importante vai ser importante porque a verdade como se a gente tem uma certa restrição orçamentária que eu vou desenhar aqui vamos supor que a gente tem a seguinte restrição orçamentária a solução jamais vai ser um nem este ponto nem este ponto aqui porque pelo fato do que ele tem assíntotas e ele está indo aqui para infinito e aqui ele está cercando muito para 0 mas nunca chega a ser 0 então a verdade para o nosso caso de uma função de cop douglas as condições de contoker vão se reduzir simplesmente para la grande tá e vai ser bem simples a solução do problema então se a gente tem que maximizar kx1 elevado a alfa x2 a 1 menos alfa com a restrição p por x igual a w a gente já viu que neste caso é de igualdade pela lei de Valras mas a gente a gente pode reescrever aquele problema de um jeito mais fácil vocês podem aplicar qualquer função crescente para o problema e não vai mudar a solução então vocês poderiam aplicar logaritmo natural então vai ficar logaritmo natural de k mais alfa logaritmo natural de x1 mais 1 menos alfa logaritmo natural de x2 com a restrição p por x igual a w tá e daí vai ser bem simples o gradiente de u vai ser simplesmente alfa dividido por x1 1 menos alfa dividido por x2 isto tem que ser igual para a condição que a gente viu tem que ser igual a landa a veces p1 dividido p2 tá então daqui que é uma coisa bem clássica que a gente faz é simplesmente a gente divide as duas partes e a gente chega nesta condição usual que se a gente divide as derivadas tem que ser igual ao quociente dos preços para os pontos interiores então eu vou fazer o quociente já vai ficar alfa x2 por menos alfa x1 igual a p1 dividido por p2 tá então isto aqui está relacionado com esta é a taxa marginal de substituição entre o bem 1 e 2 isto é igual ao quociente dos preços p1 dividido p2 esta é uma forma usual que a gente a gente diz que isto aqui isto é equivalente a Lagrange no fundo isto vai ser equivalente a Lagrange tá e daqui quando você tem aquela condição adicional que p1 x1 mais p2 x2 é igual a w quando você resolve aqui é simplesmente você faz algumas certas operações aritméticas é bem fácil ver que x1 fica igual a alfa por w sobre p1 e que x2 é igual a 1 menos alfa w sobre p2 e isto tem uma interpretação bem simples no fundo no fundo no fundo no fundo está dizendo que se você tem a sua agenda w se vocês tem a sua agenda w vocês vão dividir aquela agenda um alfa por cento vai ficar para x1 um 1 menos alfa por cento vai ficar para x2 e daí simplesmente quando você divide pelos preços está dizendo que é a quantidade do vêm que você está consumindo no momento que você divide por p1 alfa por w está em unidades de género unidades monetárias e quando você divide pelo preço p1 você diz quantas unidades do vêm 1 que você vai consumir quantas unidades do vêm 2 que você vai consumir isso aí é simplesmente como utilizar aquelas condições como exemplo super simples super simples porém prático e dá para ver muitas das propriedades da de daquela de daquela correspondência balraciana tá beleza ótimo aqui esto esta esta parte que eu vou fazer aqui está no livro de aloísio aquele livro está no no nosso blog tá esta parte aqui não está no livro de mascoleu então isto aqui eu peguei do livro de aloísio porque é bem importante e tem uma questão super importante que a gente vai introduzir agora a gente vai introduzir o conceito de dotação inicial tá então então em geral a gente viu que a nossa restrição orçamentária está definida pelos preços e por uma agenda W tá esta agenda está em termos monetários isto aqui pertence aos números reais tá porém muitas das situações do modelamento econômico e a verdade é um jeito um pouco mais realista de fazer um modelamento econômico a gente não tem em conta um valor monetário da renda porém a gente tem em conta uma dotação inicial a dotação é uma certa quantidade de bens que a gente tem inicialmente então a gente inicialmente não tem uma quantidade monetária para fazer as trocas o que a gente tem é uma quantidade de bens tá então vamos dizer assim e então por exemplo um dos bens que a gente pode ter é tempo de trabalho então poderia ser que a gente tenha uma disponibilidade vamos dizer assim ou a gente inicialmente para dar um exemplo aqui tem uma disponibilidade de 40 horas por semana posso porque isso está dado em termos de semana tem uma disponibilidade de 40 horas por semana de trabalho e ele me diz que tem alguns bens de consumo então por exemplo ou aquele cara tem uma certa quantidade tem alguns bens que poderia ser uma bicicleta ou alguns outros bens ou tem certos bens que ele que ele tem poderia também ter propriedades poderia ele ter um aluguel sobre alguma propriedade por exemplo aluguel sobre alguma propriedade e o que acontece é que os preços uma vez que os preços estão dados pelo mercado isso se vai traduzir em uma agenda então tem certos preços que poderia ser o preço da hora de trabalho o preço de uma bicicleta no mercado o preço do metro quadrado de aluguel então aqueles preços vão criar a agenda da pessoa mas a pessoa inicialmente aquela pessoa inicialmente não tem uma quantidade monetária aquela pessoa tem uma certa quantidade de BEMs isso vai ser bem importante porque em geral o modelamento de economias não é respeito de uma certa quantidade de dinheiro que a verdade também é uma coisa meio que não é muito clara porque como já falei para vocês como já falei para vocês o dinheiro em geral tem problemas que a gente poderia considerar um BEM numerário porém não fica um análisis tão geral assim é preferível simplesmente você considerar as outras associações que tem o cara e os preços que como já falei para vocês muitas vezes são as proporções que tem entre as diferentes entre os diferentes valores que temos no mercado que vai criar as possibilidades de consumo da gente chegou a pergunta qual é um diferente falar de dotações versus renda quando a gente pode simplesmente vender tudo que tem preços de mercado tipo se não há frições para vender sua dotação equivalente sim e não o que acontece o que acontece é justamente que quando a gente quer falar de variações dos preços pensa assim uma variação dos preços se você faz variações dos preços se você faz variações dos preços no nosso modelinho inicial agenda não vai ter mudança se você faz variações dos preços porém se você está considerando dotações se você faz uma variação dos preços isso vai afetar a sua agenda diretamente então tipo assim vamos dizer vamos supor que você está no mercado de trabalho e que a hora de trabalho custa 20 reais por hora de trabalho e que no fundo isso faz com que você fique com uma agenda não sei mensual de 2 mil reais alguma coisa assim esta agenda que você recebe mês a mês vai estar afetada pelo preço do mercado de trabalho se por alguma razão o seu setor agora está em alta demanda e demais e o preço aumenta então poderia ser que sua agenda também aumenta então variações dos preços estão fazendo com que a sua agenda mude então por isso que quando a gente fala de certas dotações ao nível das dotações iniciais a gente está considerando também que as suas dotações a sua agenda em certo sentido sim vai estar afetada pelos preços então desde o ponto de vista por exemplo de fazer uma análise de 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 teoria de jogos uma análise de de fazer de falar de como que você estrutura uma economia como que os agentes na economia estão agindo e como que os preços da economia se vão ajustar a gente vai ter uma análise mais em termos de dotações iniciais tá porque em certo sentido os preços vão afetar também as possibilidades de consumo de cada um dos dos agentes então em modelos dinâmicos com preços variando no tempo fica realmente muito diferente é bem diferente os modelos dinâmicos para os modelos dinâmicos tem algumas a gente precisa condições adicionais porque além disso olha aí além disso os preços tem uma questão temporal a gente está fazendo por enquanto um modelo de um período de tempo e nesse caso o valor do dinheiro não não muda ao longo do tempo porém vocês sabem por exemplo que se vocês tem vamos dizer você tem mil reais mil reais hoje não é o mesmo do que mil reais amanhã porque se tiver inflação o o valor do dinheiro vai diminuir para aqueles modelos dinâmicos a gente além disso deve ter em conta as taxas de desconto porque o preço vai mudando do valor ao longo do tempo os preços dos bens estão também mudando e as preferências das pessoas também podem mudar as suas preferências hoje podem não ser as suas preferências amanhã então um modelo dinâmico tem em conta muitas variáveis e a verdade a gente tem que entender primeiro bem com toda claridade um modelo de um de um período de tempo para conseguir começar a fazer modificações em períodos adicionais modificaram as preferências dos agentes se modificaram os preços do mercado teve algum mudança de aquele tipo então modelos dinâmicos vão ser um pouco mais complexos desde aquele ponto de vista Daniel pergunta professor uma alteração nos preços pode inclusive mudar o comportamento dos agentes não por exemplo ele pode ser ofertante e virar demandante do bem e vice-versa sim sim e isso pode acontecer isso pode acontecer e aqueles tipos de efeitos que vocês já estão falando são efeitos mais de equilíbrio geral então são efeitos onde a gente tem vários agentes na economia por enquanto por enquanto por enquanto a gente está falando simplesmente de uma gente que é tomador de preços então a gente está vamos dizer a gente está fazendo a fase mais simples que é considerar o primeiro estádio que é considerar tomador de preços então a gente a verdade imagina que tem uma pessoa só e tem um mercado que vou imaginar que o mercado é esta esta caixinha que vou fazer como se fosse um roubo e que ele dá os preços para ele porém a gente vai ver mais para frente que o mercado a verdade é resultado das interações de todas as pessoas da economia então a verdade as pessoas estão afetando o mercado que está afetando cada um dos 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 tomadores de decisão e que cada um deles de novo está afetando o mercado então isso vai ser um processo que a gente vai ver um pouco mais para frente que tem a ver com teorias de jogos por enquanto por enquanto por enquanto a gente está considerando o estágio mais simples que é a gente tem um tomador de preços e pronto tem uma certa tem uma certa dotação inicial e de acordo com aquela dotação inicial vai ajustar o seu consumo João pergunta mudar o período do tempo seria modificar mais uma variável no estudo junto a verdade estudar mais períodos de tempo dependendo de como que seja planteado o modelo pode introduzir até muitas variáveis a gente vai ver a gente vai ver na parte de 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 finanças de mercado financeiro que a gente vai ver um pouquinho eu vou falar para vocês uma parte de incerteza e vamos a ver economias com mais períodos de tempo porque naquele caso a gente tem uma tem um período de tempo vamos chamar o período de tempo zero onde as pessoas tomam decisões porém no período que vai acontecer no futuro tem muitos estados da natureza então uma mudança de um período de tempo está trazendo muitos estados da natureza pelo fato do que você tem incerteza você não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro então introduzir períodos de tempo poderia trazer com que você tem que lidar com muitas mais variáveis o tempo quando você lida no tempo você está trazendo muitas variáveis a verdade e os modelos dinâmicos são modelos e cada um tem suas próprias hipótesis porém geralmente eles têm conta que no futuro você tem incerteza poderia ser que você tenha um modelo sem incerteza tipo você vai fazer o fluxo de dinheiro de um investimento que tem uma taxa fixa e daí tá bom você poderia fazer uma coisa determinística porém também você poderia ter casos com muita incerteza onde você hoje faz compras ou hoje você faz toma decisões que são incertas você não sabe se isso vai dar um retorno certo amanhã ou não e daí você poderia trazer com muitas mais variáveis na economia a gente vai falar um pouco disso e a verdade é uma das partes mais interessantes da economia porque a verdade aí você vai ter afetações probabilísticas vai ter a interação do mercado a interação do mercado financeiro e ele disse que tem um mercado de vemos então a gente vai ter mercado de vemos e ele disse um mercado financeiro porque o mercado financeiro não é mais do que um mercado de troca de probabilidades então alguém acha que certa coisa vai acontecer alguém acha que não vai ser tão assim então as pessoas vão vão trocar probabilidades e isso vai fazer com que a economia fique extremamente rica e daí a quantidade de modelos e de imperfeições e de coisas que acontecem na economia fazem com que ainda hoje tem áreas de pesquisa gigantescas só intentando entender aquele comportamento modelos de múltiplos períodos de tempo economia dinâmica economia com mercado financeiro ainda hoje é um tema de pesquisa no impacto tem muita pesquisa ao respeito desde diferentes pontos de vista poderia ser mercados com colateral mercados com onde um banco vai fazer um empréstimo e a pessoa deixa como colateral algum bem poderia ser a casa ou automóvel alguma coisa e aí a gente analisa como que vai ser a evolução daquela economia porque é uma economia que depende de vários períodos de tempo poderia você analisar o mercado financeiro você poderia analisar como que é as redes entre os bancos porque os bancos são acreedores divididores de outros bancos e daí também tem modelos intertemporais então a questão do tempo quando você traz o tempo para a economia você faz com que aumente totalmente o espectro de coisas que você pode fazer isso é extremamente interessante o primeiro passo é entender pelo menos a questão mais básica um período de tempo com uma certa dotação inicial e o cara simplesmente vai ajustar o consumo de acordo com isso então a nossa restrição orçamentária que agora vamos chamar gama aquela restrição é p por x menor ou igual do que p por w que isso vai criar agenda mas esta agenda depende dos preços então então se vocês lembram que a gente estava falando do efeito preço e do efeito renda neste caso o efeito renda também vai estar afetado pelos preços é uma questão importante quando a gente considera este modelo como dotações iniciais e o que acontece bem interessante é aquele conjunto orçamentário aquele conjunto orçamentário para em geral olha que para a prova deste teorema este teorema inicial a gente pediu peraí não é este aqui a gente pediu que os preços sejam estritamente positivos que os preços de todos os bens de consumo sejam estritamente positivos tá para cada bens de consumo o preço tem que ser estritamente positivo porém é é possível você estender o seu modelo para preços que também sejam que algum dos preços este indo para cero ou de fato que aquele preço seja cero ou este indo para cero e nesse caso é bastante usual que você faz com que seu consumo com que essa restrição orçamentária fique limitada por alguma coisa então além da restrição orçamentária em este caso gama quando eu traduzo esta variável m quer dizer que não vou poder fazer qualquer consumo se no máximo vou poder consumir uma quantidade m dos bens uma coisa assim porque que é importante isso aqui vai ser extremamente importante e se algum de vocês tem um interesse maior em economia matemática deve ter muito cuidado com isto que a propriedade ou o fato dos preços serem ser serem positivos fez com que a nossa com que a nossa restrição orçamentária ficasse sendo compacta porém tem muitos casos e mais quando você começa a analisar exemplos de mercado financeiro quando você começa a analisar preços que algum preço de economia está indo para cero quando você começa a analisar efeitos mais realistas do mundo olha por exemplo o que aconteceu o ano passado que ainda os preços do petróleo não só fossem para não só chegaram a ser cero mas ficaram preços negativos tá então para este caso para aqueles casos que vocês teriam aquele tipo de comportamentos mais gerais a hipótese de capacidade é forte demais porém sem capacidade você não tem como garantir a existência de 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 soluções ótimas então uma coisa usual uma coisa extremamente usual e se vocês têm interesse no em em questões mais estruturais da da economia e da matemática a gente faz isto aqui no fundo é uma conversificação uma compactificação aquela compactificação faz com que seu conjunto orçamentário fique sendo limitado ou seja está limitado com com a por força maior tá por causa desta restrição adicional que você está deixando e o que acontece muitas vezes gente muitas muitas vezes que quando a gente quer provar existência de equilíbrio para casos que são mais gerais a compactidade é uma propriedade que é muito bacana mas tem muitos casos que não é verdade então uma estratégia que a gente usa com frequência é compactificar e depois de algum jeito fazer com que a gente entenda as propriedades naquele conjunto compacto e que depois aquele conjunto compacto vamos tentar fazer tão grande como seja possível compactificamos porém deixamos certa liberdade e aquele conjunto crescer em certo sentido as compactificações são essenciais na economia matemática muitos dos problemas e se vocês vão ver mais para frente e vocês querem estudar problemas de existência de equilíbrio para certos casos por exemplo existência de equilíbrio com colateral a gente primeiro faz equilíbrio na compactificação e depois a gente estende para a economia como um tudo aquele passo da compactificação para a economia e coisas assim é difícil em geral ou seja não é uma coisa tão simples como eu vou compactificar e pronto não a compactificação é uma ferramenta porém você tem que usar com muito cuidado e daqui ele define naquele livro de Aloysio está definida a correspondência orçamentária e correspondência de demanda que a correspondência de demanda não é mais do que pegar o melhor isso aqui que está escrito em notação de preferência não é mais do que eu pego o melhor daquele conjunto compactificado então aquela correspondência de demanda é pego o melhor x daquele conjunto compactificado é a mesma coisa simplesmente isto aqui é o conjunto orçamentário por exemplo se vocês tiverem que um preço é cero olha o que pode acontecer se um dos preços é cero poderia ser que seu conjunto orçamentário seja esta coisa assim quando você pega a compactificação por exemplo você poderia pegar com que máximo tem 5 unidades de consumo então você faria uma bolinha assim e vamos supor também restrições de não negatividade faz com que o seu conjunto de consumo sua restrição orçamentária seja este aqui e daí sobre aquele conjunto você poderia fazer depois a mesma coisa de achar de encontrar o o ponto ótimo por exemplo poderia ser este pontinho aqui ficou claro aquele último desenho que estou fazendo para esta generalização que a gente está fazendo vai deixar com que as possibilidades da economia sejam bem maiores do que o modelinho que a gente estava considerando inicialmente a gente está considerando preços que poderiam ser cero além disso até preços negativos mas vamos considerar por enquanto simplesmente preços que são positivos ou cero e o fato do que vocês tenham uma certa alocação inicial da dotação inicial e isso aqui que é uma abordagem um pouco mais estándar para fazer os problemas de economia tem este teorema que eu não vou provar não vai dar para provar nesta aula não dá para provar nesta aula porém é um teorema bem importante tem outro comentário aqui você professor pergunta Daniel você poderia definir M como máximo de W dividido pelo P I então é aí que tem um problema se você define máximo do W dividido pelo P I o problema é que neste caso estou deixando que algum dos preços pode ir para para cero se algum dos preços vai para cero é um problema porque aqui o nosso M estaria indo para infinito e se o nosso M está indo para infinito a verdade você não tem limitação então a verdade esse caso ou a gente faz aquelas compactificações justamente quando vocês tem aqueles casos de preços indo para cero é fundamentalmente para isso quando vocês tem preços que de algum jeito estão indo para cero aí não vai isso que a gente fez anteriormente de pegar o máximo da renda de dividir pelo P não vai ser mais mais possível porque se a gente tiver um preço indo para cero aquele máximo está indo para infinito e daí você não tem limitação nenhuma então é justamente nesse tipo de casos que vocês estão preços sendo para cero que esse tipo de modelos vão ter uma 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 utilidade bem grande e a gente pode pensar diante mais os preços sendo para cero é uma situação que não vai acontecer é uma situação sem ser que 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 não que é meio artificial a verdade a verdade a verdade preços sendo para cero acontecem bastante no mercado de por exemplo de ações quando vocês tem que vocês poderiam ter que um certo security o preço daquele security está indo para cero vocês poderiam ter também que que o preço de determinados bens da natureza são bens que que poderiam ter um preço que quanto mais você tem de aquele bens aquele bens poderia estar indo para cero então por exemplo se as reservas de água são muito restritas o preço da água pode ser muito caro porém se vocês têm umas reservas de água gigantescas o preço da água vai ir para cero você pode ter certos bens de economia que o preço de aquele bens vai para cero vamos dizer por exemplo o que aconteceu com a com os o preço do das ligações por aparelhos celulares quando quando chegaram aqueles aqueles aparelhos e que as empresas de telefonia estavam só chegando o preço de uma ligação era caríssima gente era tipo vocês lembram uns 20 anos fazer uma ligação para um aparelho celular é uma coisa caríssima porém atualmente o preço de uma ligação é tipo cero o preço das ligações de uma ligação virou para para ser nada você paga um plano normalmente que você tem um consumo ilimitado de minutos olha que aquele que considerar preços sendo para ser uma coisa artificial você fazer limitações para as suas restrições orçamentárias tem sentido e tem muito sentido na economia ficou claro ficou claro que porque razão definir o máximo de W pelo PI neste caso não vai ter muita utilidade e que o nosso modelo um modelo deste tipo vai ter uma 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 maior quantidade de aplicações então tem esta teoria minha importante extremamente importante eu não vou provar gente são teoremas que tem um requerimento tem um requerimento tem um certo requerimento matemático para poder provar que não vai dar para fazer nesta aula chego a estar perguntando para essas ligações foi para ser ou mais evidentemente ninguém consuma infinitas ligações efetivamente a gente limita o consumo por um M suficientemente grande que ninguém usaria M ligações por exemplo sim exatamente exatamente você teria umas limitações que podem ser limitações físicas poderia ter limitações de regulação dados pelo governo então por exemplo posso porque vocês tem umas reservas muito grandes de água e que o preço da água por causa daquelas reservas é muito barato porém tem umas restrições que poderiam ser restrições dadas pelo governo ou uma coisa assim então vamos dizer assim aquele tipo de modelos vai ajudar para estender o seu universo econômico para uma maior quantidade de aplicações e vai ser extremamente importante especialmente para modelos que que tem a ver com securities modelos que tem a ver com mercado financeiro vai ser extremamente importante a gente a gente tem a seguinte o seguinte teremos se a sua preferência é localmente não saciada vai ser um requerimento que a gente vai pedir basicamente vai ser um requerimento usual para nossos teoremas estritamente convexa isso vai garantir a gente sabe que se a sua preferência é localmente convexa a gente garante que a demanda é uma função tá se a gente não tiver aquela condição de ser estritamente convexa a gente não teria como garantir que a gente tem uma função de demanda a gente vai impor aquela simplesmente para garantir que a gente tem uma função de demanda e continua então se as dotações são estritamente positivas se as dotações são estritamente positivas neste caso não é uma correspondência é uma função que é a nossa função de demanda e continua hipótese fundamental que a sua dotação tem que ser maior ou igual do que ser em todos os bens em todos os bens extremamente importante este teorema porque a gente já viu existência de 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 utilidade solução do problema de maximização porém a gente nunca falou se aquela solução se aquela função de demanda é uma função contínua e o que este teorema está falando é que justamente se você tem que a sua preferência é estritamente convexa contínua e as dotações iniciais são positivas em todos os bens então a sua função de demanda é contínua não vou provar é um teorema difícil e a verdade faz parte do curso de equilíbrio geral que a gente faz no IMPA porém vou dar para ver um exemplinho a gente vai fazer este exemplo também eu peguei do livro de Aloysio e é o seguinte exemplo vamos supor que a gente tem a seguinte função de utilidade raiz de x1 mais raiz de x2 se vocês fazem a sua curva de indiferença vamos pensar raiz de x1 mais raiz de x2 igual a um certo nível constante de utilidade vocês vão ver que isso vai ser uma coisa assim mais ou menos de fato simplesmente vou fazer um pequeno parênteses matemático falando de este conjunto de funções x1p mais x2 elevado a p acho que vocês conseguem distinguir este aqui x1 quadrado mais x2 quadrado que aqui é um as curvas de indiferença vão ser os círculos tá porém se você muda o parâmetro p se vocês mudam aquele parâmetro vão ter coisas parecidas então por exemplo se o p aumenta vamos falar este é por exemplo p igual a 2 p igual a 3 6 é um pouco mais assim e quando p está indo para infinito isso vai convertir para ser tipo um quadradinho tá quando p está indo para 1 fica esta linha reta então isto é aqui p igual a 1 vamos deixar aqui p igual a 1 e quando p é menor do que 1 como nosso caso quando é uma raiz e se vocês vão estudar mais para frente análise funcional vocês vão ver que esta família vai definir métricas vai definir normas e que tem um problema quando aquele p fica menor do que 1 e aí a verdade vão ficar tipo mais extremos a gente só vai consider o lado positivo vão ficar coisas deste tipo simplesmente um pequeno parênteses matemático de cultura geral das matemáticas que vocês saibam um pouco disso que tem para certos parâmetros vai definir espaços normas vai definir espaços métricos e para outros casos não beleza então a gente tem que essas nossas curvas de diferença vão ser assim mais ou menos dá para ver se vocês olham de aqui para cima que o conjunto que o seu conjunto superior é convexo tá bom o seu conjunto superior é convexo e então aí todo bonitinho e vamos ver que acontece se a dotação inicial do agente for um zero vamos fazer um desenho aqui dotação inicial do agente quer dizer que é em x um e em em epsilon vou deixar assim para que seja mais claro x um x dois um zero aqui fica a dotação inicial do agente a gente tem umas curvas de indiferença assim opa tem umas curvas de indiferença assim e o que a gente vai ver é o que acontece quando você varia os preços vamos ver além disso para aquele exemplo vai considerar uma limitação de duas unidades máximo de consumo então você não pode consumir mais do que duas unidades isso vai ser uma limitação tá e vamos ver graficamente como que vai como que vai funcionar isso aqui então olha aí como a gente está neste pontinho inicial qualquer preço então vamos não acho que vou fazer melhor cima no sentido solo acho que vou ficar menos confuso x1 x2 a gente tem aqui a dotação inicial que é um zero e a gente tem as curvas de indiferença pronto vamos ver o que acontece quando a gente tem os diferentes preços aqui eu vou considerar olha aí se vocês tiverem este preço assim aí vocês teriam que esse é seu pontinho ótimo então aqui este aqui seria seu pontinho ótimo o que acontece por exemplo se o preço do bem um seu preço do bem está ficando maior então vocês poderiam ter outra coisa assim se aquele preço do bem em neste caso respeito deste pontinho seu preço do bem está ficando menor desculpa aí seu preço do bem está ficando maior a sua restrição é menor e daí poderia ser como que o consumo vai ficar aqui assim e aqui vocês teriam este outro pontinho tá opa aqui é bem importante misturar assim porém que acontece que acontece vamos ver que acontece se o preço do bem um fosse cero se o preço do bem um fosse cero então vamos ver preço um igual a cero então a gente o nosso vetor de preço seria cero p2 cero p2 vai ser um basicamente vetor que é vertical então a sua restrição orçamentária olha que a sua restrição orçamentária seria toda esta reta beleza então a pergunta é qual que é o ponto ótimo qual que é o ponto máximo de aquela reta quando vocês então vamos ver aqui este é o conjunto orçamentário e olha como que são as funções de utilidade as curvas de utilidade a verdade você poderia consumir mais 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 e nunca teria uma limitação do consumo então a verdade é que vocês poderiam ir até mais infinito porém como a gente tem uma limitação que máximo você pode consumir dois no caso que o preço fosse cero o máximo que você consiga consumir é dois por isso por isso que aqui se vocês veem aqui o nosso aqui estas expressões aqui simplesmente estão dizendo para aqueles pontinhos que não com preços que não são cero vocês teriam aqueles pontos porém se o preço fosse exatamente igual a cero o consumo seria dois cero tá porque você não poderia consumir mais do que isso é a limitação que você teve aqui esse seu M olha aqui quando o preço ou o consumo olha como aquele preço aquele consumo vai aumentando inicialmente era aqui quando o preço caiu foi para aqui e daí para frente vai ir crescendo 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 assim e se vocês fazem um desenho do que está acontecendo do preço e x1 vocês vão ver que esta expressão aqui que esta expressão aqui a verdade se vocês fazem o desenho aquela expressão aqui vai ser uma função que é mais ou menos assim e justamente quando o preço é exatamente igual a cero é dois então aqui você tem uma descontinuidade tá e aquela descontinuidade vem do fato aquela descontinuidade vem do fato do que vocês tem uma alocação inicial em um cero que para um dos 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 bens para um dos bens você não tem dotação inicial porém 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 o que acontece está ficando claro gente ou está ficando confuso escrevan aí nos comentários eu quero saber se está ficando claro ou está ficando confuso ou exemplinha gente só fala assim aqui tem um delay não sei para mim é bem importante que vocês entendam exatamente o que vai acontecer neste exemplo beleza vamos ver o que acontece no caso então isso aconteceu no caso que vocês tem uma uma dotação cero é a dotação inicial era um cero vamos ver o que acontece se vocês tem exatamente a mesma situação exatamente ainda beleza então eu acho que que agora com com isso aqui vai ficar um pouco mais claro com esta dotação sendo um vamos ver o que acontece vamos João é João porque você apagou o comentário está tranquilo está tranquilo que eu sei que que isso aqui pode pode resultar um pouco confuso beleza vamos vamos fazer o diseño para este caso e vocês vão ver o que está acontecendo e vamos comparar a diferença de cada um dos casos aqui quando a dotação inicial era um cero vamos fazer aqui o caso quando a dotação inicial é um um olha dotação inicial um cero fica aqui dotação inicial um um fica vou fazer o desenho um pouco menor aqui simplesmente aqui e um vamos supor que é aqui são duas dotações inicial completamente diferentes olha vou fazer para ambos casos se o preso fosse igual a um para os dois casos então para o primeiro caso seria uma reta assim para o segundo caso seria uma reta assim se o preso se o preso nos dois casos vou deixar fixo o preso dois e vou fazer com que o preso um seja dois e depois vamos fazer o preso ser um meio um estou fazendo só mudanças no primeiro preço então nesse caso nesse caso este preço dois um vai ser no primeiro caso uma coisa assim mais ou menos e neste caso vai ser uma coisa assim mais ou menos e o preço um meio um vai ser uma coisa assim e no segundo caso vai ser uma coisa assim dá para entender olha que o fato da da locação inicial ficar aqui faz com que você faça as rotações respeito de aquele pontinho aquele pontinho fica fixo aqui as rotações ficam de jeito total que este pontinho um um sempre fica fixo tá claro aí então vamos ver vamos ver como de acordo com as aqui vou desenhar como que são as soluções vamos porque para este caso esta é a solução ótima para este caso esta é a solução ótima para este caso assim esta é a solução ótima beleza então olha que neste caso a sua solução ótima conforme o preço então isso era quando o preço era 2 chegou aqui quando o preço era 1 chegou aqui quando o preço era 1,5 ficou aqui e daí você poderia ver você poderia ver que se você faz preços menores 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 cada vez menor isto aqui está indo para 1,0 beleza porém quando o preço é 0 aqui estamos o preço está indo para 0 e a verdade está chegando naquele pontinho 1 isto aqui vai chegar neste pontinho 1 está indo para 1 porém quando o preço é exatamente igual a 0 quando o preço é exatamente igual a 0 vocês teriam vocês teriam que a sua gestão orçamentária é esta linha reta e nesta linha reta se vocês olham vocês tem a possibilidade de consumir quanto o que você quiser então a verdade é que em princípio você poderia fazer um consumo de mais infinito porém a gente tem uma limitação que você consome máximo 2 então a gente teria que o que o consumo é 2 por isso que aqui a gente teria se a gente considera o preço x1 e o preço então aqui é 2 e aqui a gente teria uma coisa assim mais ou menos beleza no segundo caso vamos ver que acontece quando a sua dotação inicial fica no pontinho 1 1 se sua dotação inicial fica no pontinho 1 1 se sua dotação inicial fica no pontinho 1 1 então você a mesma coisa você poderia ter aqui assim os diferentes os diferentes casos vocês teriam aqui vou desenhar em outra cor para que fique mais claro verde poderia ser que aqui fica assim para a sua segunda restrição fica não sei tipo dependendo do caso porque fosse uma coisa assim aqui uma coisa assim e aqui o que vai acontecer vamos ver vamos ver como que é o comportamento da função aqui como aquele preço como aquela dotação inicial é 1 1 a gente vai ter as seguintes condições então vamos ver se o preço se o preço fosse bem baixinho olha aí se o preço fosse bem baixo se o preço fosse bem baixo vou eliminar isso aqui isso aqui e este aqui e este aqui opa não se o preço fosse bem baixo o que vai acontecer olha aí o que vai acontecer é que a sua restrição orçamentária conforme vai aumentando olha aí vai ficando cada vez mais tipo uma linha reta tá bom e conforme ele fica mais uma linha reta o que vai acontecer é que o consumo está se vocês não tiveram limitação aquele consumo está indo para infinito e de fato vai ter muitas muitas casos nos quais vai ter um consumo poderia ser um consumo de 30 um consumo de tal de uma certa quantidade porém a gente tem uma limitação que ninguém pode ter um consumo maior do que dois vou fazer aqui o desenho para que fique bem claro quando o preço está indo para cero a gente teria uma coisa assim a gente teria que a função que a gente está maximizando uma coisa que poderia estar fazendo uma coisa bem tipo assim e que a gente teria um consumo ótimo bem lá na frente vamos porque este consumo fosse de 30 unidades porém como a gente tem uma limitação que máximo é dois para ter um certo sem importar de um ponto para frente o consumo máximo sempre 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 vai ser dois mesmo se vocês tiverem outro preço assim em todos aqueles casos o consumo máximo sempre vai ser dois e para os valores que são que passam de certo valor vocês já vão considerar e provavelmente vai ficar uma coisa assim e vocês teriam um certo consumo tá então vamos ver o que isto está dizendo o que isto estaria dizendo é justamente vocês tem um certo consumo tanto faz aquele consumo porém o consumo máximo vai ser duas unidades para um certo ponto para frente vai chegar um ponto para frente que você sempre vai consumir aquelas duas unidades como máximo e se você faz o seu desenho o que vai acontecer é justamente a gente viu que aquelas duas unidades tem uma faixa grandona de preços para os quais sempre vai consumir dois e daí para frente vai diminuir o consumo neste caso é contínuo e neste caso é descontínuo a razão é que aqui o ômega que é a sua dotação inicial é estritamente positiva e aqui você tem uma que não que ômega é um zero que nesta componente é zero não é estritamente positiva então é isso é isso que está acontecendo desde o ponto de vista matemático é extremamente importante porque o fato o fato de ter uma alocação inicial estritamente positiva no fundo vai trazer como que você não vai ter aqueles saltos como aconteceu neste exemplinho que você tem este salto que você está convertindo para um mais para um mais o consumo limitante é dois que são duas coisas diferentes aqui o que vai acontecer é meio que você vai ter uma mudança contínua de um para o outro é assim ficou claro mais ou menos aqueles exemplos e aqueles exemplos também estão no livrinho de Aloysio e vão ser importantes que vocês depois revistem novamente ficou claro ou mais ou menos eu só quero saber se se vocês têm dúvidas beleza beleza gente é isso é isso que professor uma dúvida escolher dois zero farm simplesmente o fato isso está dado pelo fato que eu peguei eu falei que queria um consumo máximo de dois porém se vocês tivessem aqui três unidades é uma coisa arbitrária sim aqui vai se modificar para três unidades e vai ter algumas pequenas modificações nisso aqui acho que aqui vai ficar três 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 é isso a verdade aquela escolha foi arbitrária sim simplesmente a gente precisava alguma limitação beleza então hoje vamos terminar falando de uma função extremamente importante que é essa função de demanda indireta de novo isso aqui é parte do masculino só que de novo é parte do livro de masculino então uma função de demanda indireta é simplesmente você pega a utilidade do consumo máximo então o que acontece quando você resolve aquele probleminha de maximização de utilidade a sua solução é um ponto beleza então a solução poderia ser o consumo três um por exemplo é um ponto é um consumo então são unidades dos bens e a utilidade então a utilidade então se a gente pensa assim isso poderia ser o nível de utilidade um nível de utilidade dois nível de utilidade três então a gente fala qual que é aquele qual que é o nível de utilidade correspondente para aquele pontinho então é a utilidade de aquele ponto então a utilidade não está dada em termos monetários a utilidade não está dada em termos do consumo a gente sabe que a utilidade é uma medida vamos dizer artificial do nível de satisfação então simplesmente está dizendo qual que é a utilidade ou a satisfação de aquele consumo então simplesmente aquele aquela se vocês pegam aquele ponto ótimo e vocês perguntam qual que é a utilidade de aquele ponto essa vai ser a utilidade indireta não é mais do que isso as propriedades são bem simples daquela utilidade indireta e a verdade são quase são quase consequência das propriedades que a gente viu aquela aquela função base homogênea de grau zero vai ser estritamente acrescente em W e não decrescente nos preços então quer dizer que se vocês têm maior renda a utilidade atingida vai ser maior a prova desta aqui é bem simples eu acredito que vocês conseguiriam provar acho que a prova está no masculino mas vai ser um exercício bacana para vocês tentarem demonstrar essas propriedades e aquela utilidade é quase convexa e esta propriedade aqui está difícil contínua em PW que é mais ou menos uma consequência vai ser meio que uma consequência deste teorema que a gente viu que a nossa função de de demanda é contínua então a verdade quando você aplica duas funções contínuas vai obter uma função contínua mas tanto faz vale muito a pena vocês tentarem demonstrar as três primeiras propriedades vale muito 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 a pena gente porque daí vocês vão conseguir utilizar todas as propriedades que a gente já viu em um contexto deste teorema é simples mas vai ser esclarecedor eu vou terminar com isso hoje porque na próxima aula a gente vai falar de um problema diferente que é o problema de minimização de gastos hoje a gente já termina com toda a parte do problema de maximização de utilidade na próxima aula a gente vai ver o problema de minimização de gastos e vamos vamos fazer aquele diagraminha que a gente já tinha falado que é bem importante vamos falar um pouco de matriz de substituição de slots que vamos falar de novo de aquela matriz e vamos ver esses desenhos bonitinhos que vão esclarecer como que são os efeitos renda e preço naquele contexto e com isso a gente vai terminar a parte da teoria do consumidor então é legal se vocês conseguem também olhar um pouco as diapositivas os slides as transparências e estudar um pouco do masculino e com isso também vamos chegar com mais perguntas e mais ideias na próxima aula a lista então ficou para a quarta próxima porém porém a terceira lista eu vou eu vou avisar para quando que eu vou deixar e vou modificar algumas datas para que vocês estejam com tempo de fazer cada lista com bastante calma e que vocês façam com muita consciência do entendimento dos dos teoremas e dos resultados que a gente está olhando então gente de novo é um prazer trabalhar com vocês espero que tenha ficado bem claro toda aquela questão de 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 como que são as dotações iniciais de como que funciona o problema de maximização de utilidade tem que estudar bastante porque eu sei que que isso aqui é é um pouco a intuição não é tão fácil eu sei que a intuição não é tão fácil porém tem muitas ideias econômicas bacanas por trás então tenta entender a parte matemática mas nunca esquece de pensar que tudo tem uma justificativa econômica tudo 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 então a gente fala na na segunda pessoal tchau tchau obrigado tchau 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 tchau